Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Spellcast University aqui no canal do Aka, mais que um prazer ter vocês comigo. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer essa jogatina aqui pra vocês, onde nós vamos construir a nossa Universidade da Magia. E sim, é um jogo extremamente baseado em Harry Potter, mas que também bebe de outros mundos, tá bom? Eu tô ao vivo aqui na plataforma roxa, se você não me segue, o link tá aqui na descrição. A galera que tá me assistindo aqui em primeira mão vai participar da campanha, das decisões e tudo mais. Mas, de qualquer forma, se você tá me assistindo no YouTube, desce aqui e já deixa aquele like, enfim, né? Vocês sabem todos os termos aí. Vamos começar uma nova campanha, então, galera. Eu tava começando um gameplay, ainda bem que o Void tá aqui com a gente. Vamos começar uma nova campanha aqui, porque eu tava achando que a Quick Gameplay era a campanha. Mas, enfim, é isso. Challenge, vamos colocar... Bom, galera, então vamos deixar a dificuldade aqui tudo normal. Eu não vou colocar nenhum challenge, não. Quem sabe uma futura campanha. Dependendo do respaldo de vocês, a gente vai continuar essa campanha aqui. E, dependendo, a gente vai ter só uns dois, três primeiros episódios aí, tá bom, galera? Vamos lá, let's go, ok? Deixa eu escolher o nome da universidade e montar minha bandeirinha aqui, tá vendo, galera? Pra você fazer isso aqui, deixa eu ver com a galera aqui. Ok, galera, escolhemos o nome aqui, tá? Voto unânime da galera. Todo mundo votou aí o Arcano. Então, a gente vai escolher ele aqui, inclusive o Void. O Void foi o primeiro a votar nisso aqui. Acho que gostou demais do nome. Enfim, vamos começar a nossa escola da magia aqui. No início, galera, nós temos o vilarejo, temos o lago e temos a floresta. Cada um tem seus prós e contras. Por exemplo, se você for construir no lago, a viagem pra escola é bem longa, mas você tem mais oportunidades com criaturas do lago, tá vendo? Já no vilarejo, novos estudantes são mais ricos do que a média, certo? Só que um bardo ali de vez em quando aparece e causa problemas pra gente. E aqui na floresta a gente já tem um troll causando problemas, né? Bom, eu vou na floresta porque a gente tem mais espaço pra construir e espaço nesse jogo meio que conta bastante. Então, Silvian Citadel, vamos olhar aqui. O principal, galera, é o seguinte. Esses tipos de eventos aqui acontecem o tempo todo dentro do jogo. E você tem que meio que ir ali tentando escolher a melhor coisa possível, né? Aqui nós poderíamos pegar um estábulo e uma carta de faun. Ou nós poderíamos pegar o escritório do conselho aqui e o lugar de colocar os troféus, né? Em particular, essa terceira opção aqui é maravilhosa. A opção também de você ter 900 de gold a mais também ajuda bastante. Eu acho que eu vou com o escritório e o trough case, tá bom? Por quê? Porque, no geral, o trough case, essa carta de trough case, ela te permite pegar troféus, pegar ali itens que vão te dar vários buffs. Então, por isso que eu vou escolher essa aqui, tá bom? E fora que a carta de escritório também não é ruim. 900 de gold também não é ruim, tá bom, galera? Agora vamos pausar. O que acontece, galera? Todo esse lugar aqui a gente consegue construir. Nós temos algumas casas aqui que nós podemos fundar lá, a Grifinória, a Sonserina, coisas desse tipo. Isso aqui a gente pode recrutar estudantes. Isso aqui a gente pode colocar o dormitório para os estudantes. Aqui o salão, né? O hall lá dos estudantes. Refeitório. O conselho, né? E aqui os trofquentes. Certo? Legal. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar um dormitório aqui para a galera. Esse dormitório aqui eu vou centralizar ele um pouquinho mais. No geral, você não quer colocar todos os seus fornecedores de algum serviço para os estudantes, todos centralizados, tá, galera? No geral, você quer espalhar isso. Isso aqui é o lugar dos estudantes, né? Eu vou colocar o hall dos estudantes. Geralmente você coloca ele para as casas determinadas. Isso aqui é o refeitório. O refeitório, talvez a gente coloque alguma coisa aqui assim, tá bom. Bom, ok. Então, aqui eu tenho o refeitório onde a galera vem comer. E aqui eu tenho o dormitório onde a galera vai dormir. Basicamente isso. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer aqui inicialmente, galera? Eu quero... Vamos aqui nas classes. A gente só tem a classe genérica, né? Ela não tem nada de mais. Ela não tem bônus nenhum também. Não tem penalidade nenhuma. E todo mundo estuda de tudo aqui. Obviamente eu posso modificar isso aqui da maneira que eu quiser, tá? Mas por enquanto deixa essa classe aí do jeito que tá. Tá bom. O que eu quero fazer aqui, galera? Eu quero... Vamos aqui... Aqui, pronto. Isso aqui que eu queria... Eu quero vir... Não aqui. Isso aqui a gente vai ver o... Cada estudante, galera, eles vão aprender. Eles vão ficar aqui um ano na faculdade, na universidade. E daí eles vão aprender diversas disciplinas. E depende da disciplina que ele consiga aprender, no final ele vai se formar. E quando ele se formar ele vai se tornar alguma coisa. E se alguma coisa pode ser uma coisa muito boa, que fornece benefícios pra escola. Eu não acho que tem coisas ruins que dão penalidades. Pelo menos eu ainda não vi. Tá bom. Isso aqui tá tranquilo. E aqui, galera, como vocês podem ver, eu tenho uma carta que eu vou contratar cinco novos estudantes, tá vendo? Só que antes de eu contratar eles, tem uma manha que a gente pode fazer, que é o seguinte. Vamos aqui no escritório, vamos clicar aqui nesse mapinha. E aqui, galera, eu posso cobrar uma taxa de aplicação pra galera resolver vir estudar na minha escola, tá bom? Então eu vou colocar aqui, application for 20 gold piece. Bom, ok? Isso aqui rapidinho. Qual que é o problema de você levantar a taxa? Obviamente você vai ganhar mais dinheiro, só que menos pessoas vão querer estudar na sua escola, certo? E agora eu vou recrutar os cinco estudantes aqui. Vamos ver se a gente vai colocar eles na escola genérica ou não. Daqui a pouco a gente vai fundar nossas salas aqui, nossas escolas, tá bom, galera? O Alexander aqui, Lacol. Deixa eu renomear com a galera aqui, peraí. E aí, galera, vamos renomeando aqui, tá? Consigo apagar? Pode ficar sem? Pode? Ah, então tá bom. Então vem pra cá. Ah, Johanan Viebe. Neutral Evil, ela é normal e ela é o quê? Ela paga muito. Uau. Essa aqui é sensacional, né? Excepcional. Aqui vai ser a Tigris. Senhorita Tigris. Thank you very much. Vem pra cá. A Tiffany Whatever. Também neutral Evil. Ela tem Beautiful. Beautiful é interessante. Ela tem Demoralizer. Demoralizer faz o quê? Perde um pouquinho da sanidade devagarzinho. E também ela é lerda pra comer. Ela é miserável, é normal. Reduz um pouquinho do gold que a gente pega dela. Não é sensacional, não. Não é sensacional, não. Não vou pegar ela, não. Esse aqui é pobre, mas ela é smart. Ele é meio lerdo, que é bem ruim. E ele também... Uh, esse cara aqui é horrível. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Esse cara aqui é bem... Bom, ela é smart, né? Vai dar alguma coisa? Talvez. I don't know. Enfim. Vamos lá. Isso aqui vai ser a... A víbora. Let's go. Vamos lá. Você, Laufo Neutro, Dambi, mas tem grana. Covarde, que não costuma ser muito bom. E Shadow, Díssimo. Tá bom. Também vem pra cá. Esse aqui é o Ulisses. Esse aqui, na verdade... Oh, Deus. Não consigo... Meu... What? Ah, pronto. Ok. Esse aqui vai ser o Sr. Pedro. Beleza, ok? Vem pra cá. Fechou? Fechou. Contratei todo mundo. E agora, galera? Imediatamente, o que a gente vai fazer? Vai vir pra cá. Vai vir aqui. E vai voltar pra 15 gold. Por que eu fiz isso? Bom, porque eu ganhei 30 gold daqueles 5 primeiros, já que eu tava usando uma carta, né? Eles não precisaram se aplicar pra estudar no meu negócio, ok? O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou criar, pelo menos, uma escola, tá? Então, vamos fundar uma escolinha aqui. Uma nova escola da magia, tá? Um laço, um serine e tudo mais. Ah, nesse caso aqui, vamos ver. A gente pegou Atlético. Atlético é sensacional. Muito bom essa 20 aqui. Ah, escolha pela luz é meh. É ok, mas é tipo meh. Ah, um... What is in the future and the curriculum? Ambitious é bem bom. Só que eu acho que eu prefiro Atlético aqui no caso. Ah, e ele pode ser Beautiful, Popular ou Didi, gente. Uh, nesse caso aqui, galera, é o seguinte. Nós vamos pegar o combo de Atlético com Popular. Por quê? Esse cara aqui vai aprender muito rápido e no final ele vai ser um cara popular. E esse cara aqui, ele vai ser focado, essa escola aqui, ela vai ser focada em Arcana. Por quê? Nós queremos formar vários bardos. Por que bardos? Bardos ajuda a diminuir essa barra aqui, ó. Que é a barrinha do aparecimento do Senhor das Trevas, tá? Quanto mais a gente diminuir a chance desse cara aparecer, ele vai aparecer no final. Não tem como. Mas a gente pode atrasar isso. Quanto mais a gente atrasa, mais tempo a gente fica aqui formando alunos e ficando mais forte cada vez. Então, por isso que eu vou colocar esses caras desse jeito aqui. Então, isso aqui vai ser a casa do Arcana, tá? Deixa eu escolher um nome pra ela. Ela vai ser Arcanorium. Não, ela vai ser Neteril, vai. A casa de Neteril. Deixa eu escolher uma bandeirinha aqui. Ok, galera. Essa aqui vai ser a nossa primeira casa, então. Vai ser a casa de Tamboril. Nós vamos focar em Atlético Popular. De novo, a gente vai formar um monte de bardos aqui, tá? Pelo menos a gente vai tentar fazer isso. E de novo, por que bardos? Porque eles ajudam demais a diminuir essa barra aqui, tá bom? A gente vai utilizar o uniformezinho vermelho aqui. Ah, perdão. O uniformezinho roxo. Vamos contratar um professor agora, certo? Tá, casinha formada. Deixa eu vir aqui agora nos estudantes, galera. E vamos transferir alguns caras pra cá. Não me lembro da ficha de todos. Vamos olhar aqui. Tá, galera. Eu dei uma olhada aqui em cada um dos candidatos. E realmente não vale a pena colocar ninguém. Então, vamos simplesmente fechar. Deixa do jeito que tá. Vamos colocar o Trophy Case. Onde a gente pode colocar? No dormitório? Não, né? No refeitório. Será? Então, poderia... Onde você vai? Ah, não. Tem a casa... Tem um lugar certo de colocar. Vamos colocar o conselho aqui. Pode ser... Pode ser aqui. E aqui, galera. A gente vai contratar alguém que tem uma pedagogia decente. Esse cara aqui me parece legal. Infelizmente, ele é o Ionized aqui. Isso significa que eu vou pagar mais caro pra ele. Dudo que ele é Elder, né? Uh... E Sherry. Ah, Elder e Sherry é bem ruim, né? Elder e Sherry é, tipo, horrível. Esse cara aqui também é bem ruim, meu Deus. Ha! Tá! De duas opções ruins, vamos pro mais barato, né? Mais barato. Ah, e agora, galera? Vamos colocar o Student Hall aqui em cima, tá bom? Ok? Ah... Por enquanto, eu não quero fundar casa. Deixa eu puxar algumas cartas aqui agora. Pra gente descobrir se a gente vai ter matérias. O que a gente vai ter aqui. Tem uma carta de estudante que não é uma ideia. Shadow Room. Então, a gente vai ter necromancia, demonologia e também ensinar assassination. E Weapons and Shield, que é simplesmente pra ativar uma sala onde a galera vai poder usar o Weapons and Shield. Ah... Nesse caso... Vou deixar a galera decidir. O que vocês acham, galera? Ok, a galera decidiu aqui por Shadow Room. Beleza. E Shadow Room, galera, olha só. Deixa eu vir aqui no Estudantes pra mostrar pra vocês como é que funciona. Ah... Estudante. Eu vou clicar nele. Repara que eles têm essas abinhas aqui. Uma verdinha, uma amarela, etc. Isso aqui são as escolas de magia, tá? Os vários tipos de magia aqui que você tem, né? As classes de magia, eu diria. E eles podem estudar, por exemplo, duidismo, verbalismo ou beatmagic. Já o Shadow, ele deve estar aqui, ó. Assassination, necromancy e demonology, tá vendo? Então, a Shadow Room, ela meio que vai ensinar toda essa escola aqui da Dark Magic, tá bom? Ok. Então é assim que ela funciona. Eu só queria mostrar aqui pra vocês. O que eu vou fazer? Deixa eu já colocar a Shadow Room... Pode ser aqui no meio? Acho que pode ser ali no meio, né? Não é uma ideia, não. Vamos escolher um professor aqui. Esse cara aqui é apropriado. Ele é caótico neutro. Tá bom. Caótico neutro não é ruim. Clancy. Pode sofrer mais aberrações, tá bom? Esse professor é covarde. Covarde não é tão ruim. Comical é muito bom. Pocket Eye faz o quê? Uh... Isso aqui é maravilhoso. Esse professor aqui não é ruim. Vamos ver o outro. Uh... Tá bom. Pedagogia Good é melhor ainda, né? Uh... Ele é steadfast. Beleza. Perde menos... Uh... Menos sanidade. Uh... Move mais rápido. Tá bom. Forte candidato pra ser nosso professor. Uh... Infelizmente a gente tem que pagar 30% mais do que ele. Uh... Tá bom. Ok. Ele é um procrastinador. E geralmente ele fica mais cansado. 25% mais lento. Tá. Mas como ele move mais rápido, eu acho que esse professor aqui é is the way, tá? Vamos escolher esse professor aqui. Legal. Beleza. Então a gente já colocou tudo ali. Eu poderia colocar esse Trophy Case exatamente aqui, né? Não vou usar essa carta ainda não. Vamos ver o que vai rolar. Vamos puxar outras cartas aqui, galera. Uh... Tá bom. Eu já vou clicar. Não vou deixar vocês escolherem essa não. Aquela ali eu escolho. Outra Arcane Room? Uh... Vou deixar vocês escolherem essa. O que vocês acham, galera? Ok, galera. Depois de muita discussão aqui, a gente vai de Arcane Room. Porque duas vezes Arcane Room é sensacional. Ah, não dá aqui. Sério? Pera. Sério? Arcane Room é duas? Duas? Oh, no. Tá bom. Então vamos colocar Arcane Room aqui. Vamos ver se vem um professor maravilhoso. Esse aqui é o único apropriado no Troll Evil. Ele é fã. Os estudantes vão ficar mais... Ah, tá bom. Vão ficar entediados mais vagarosamente, mais lento, né? Quando o professor pode aumentar a sua reputação com o rei. Ah, com esse professor aqui. Porque ele é de onde? Ele é do... Ah, do King Protection. Ok. Só que ele tem Round Belly. Ele fica com fome mais rápido. E ele é... Oh, no. Procrastinador. Que pena. Pena, galera. Tá. Eu acho que o melhor aqui é esse cara mesmo. Porque a pedagogia dele é apropriada. Ele é o melhor que a gente tem. E vamos upar essa sala aqui pra nível 2, né? Acho que isso aqui ficou muito legal, galera. Ficou muito bom, tá? Ficou muito bom isso aqui. Muito, muito, muito bom. Mas eu vou colocar a sala de troféus aqui. Pra gente colocar outras coisas. Oh, crap, não. Tá bom. Vai ganhar a trade de ambicioso. Não é ruim, não. E nesse momento, eu quero justamente pegar a estudante. Vamos colocar a tigres aqui na nossa escola. Tá bom? Do tamboril. Ela, quem sabe, vai ser a nossa primeira barda. Ah, tem mais casa pra gente puxar, galera. Fiquei esquecido aqui. Vamos ver. Agora é Private Apartments, né? Agora não tem... Bom, não tem livraria, não. Private Apartments aqui é melhor, né? O que vocês acham? Beleza, galera. Aqui não teve muita discussão. Private Apartments é melhor. Inclusive, eu vou colocar eles exatamente aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque assim, os professores aqui da escola de magia negra ou do Arcanum, tá vendo? Arcanumum, eles podem vir pra cá e descansar. Isso aqui ficou muito insano. Acho que ficou bem efetivo aqui pra gente. Não tem mais cartas pra gente comprar. Tem uma nova casa que a gente poderia fundar. Eu não vou fundar outra casa ainda. Eu quero ver as próximas casas que vão aparecer. Vamos simplesmente dar play aqui e deixar as coisas acontecendo, tá bom? Então, a galera vai vir. O ano vai começar, né? A galera vindo ali, ó. Legal, legal, legal. Então, a galera vai vir. O ano vai começar. Olha lá. Olha os professores aqui, ó. Não, esse é o Pedro. Aqui é a professora. A Shadow Teacher. Legal. A Shadow Teacher é maravilhosa. Ela é insana. Ensina muito, tá? E o Arcanumum tá ali. Ah, pera aí. A gente tinha escolhido um aluno. Pera, 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 galera. A gente tinha escolhido um aluno que tinha a trete de... A trete necessária pra ficar aqui. Não tinha? É, exatamente. Era a Tigre. Não. Não, não, não. Na verdade é da sala. Não, tô viajando, galera. Tá certo. É só a Tigre que tinha pra ficar ali mesmo. Beleza, ok. Por enquanto, só a Tigre vai ficar na sala de Arcanumum, que vai focar em Arcanum, né? Provavelmente a gente vai formar alguns ministros aí sim. Vai ser extraordinário. Tem uns eventos que vão aparecer aqui do lado. Vamos resolver um por um. Teaching Tools. Tá bom, galera. Começamos o jogo com a pior evento possível. A gente vai perder 100 de magia, de mana, tá? Em todas as escolas. É insano esse evento. É tipo, insano. Terrível. É o pior evento que poderia acontecer. Mas tudo bem. A gente vai perder 100 de mana em cada um aqui dos grupos, né? Quanto mais mana a gente pode ir fazendo, a gente pode comprar aquelas cartas, galera. Seja gastando dinheiro ou seja gastando mana, tá? Só que quando você gasta dinheiro, o próximo grupo de cartas ele fica mais caro. Ele sempre vai subir no preço das cartas. Então, no geral, você também quer gastar mana pra fazer essa compra, né? Aqui a gente já começou muito mal, porque é simplesmente a opção que a gente tem. A gente tem é perder, mana. Tá bom. Ah, tá bom. A gente não ficou negativo. Então, menos mal. Aplegação do estudante. Yes! Boa! Laufo Good, Atlético. O que você faz? Ah, Arcano 50% slower. Só que você é um bom cara. Que triste que você aprende Arcano 100% slower. Vai pra classe geral aí, vai. Neutral Evil, Smart. E também paga muito. Steadfast. Ah, ele perde menos 20% de sanidade. Mas ele é hipocondríaco. Ele vai perdendo vida. E ele é calciofobíaco. Ele aprende Shadow Magic 50% slower. Tá bom? Ah, esse cara aqui pode ir pra escola Tamboril. Acho que vai bem. Mais um Smart. Average, Caotic Evil. Break o Ball. Popular. Uau! Maravilhoso. Ah, além disso, ele é alérgico a crustáceo. Ok. Sem problema. E ele fica com mais fome. Tá bom. Vem pra Tamboril. Ah, esse cara aqui é um pouquinho lerdo. E ele é pobre. Hum... Um pouco lerdo e pobre. Um pouco lerdo e pobre. Ah... Light Sleeper. Tá, você vem pra cá. A gente não quer ir ali, não. Acho que é Average. Tem bastante grana aqui. Mas é Smart. Infelizmente é covarde. Ele dorme muito. É Atlético. E tem... E aprendiz de alquimista. Esse cara aqui pode ir, inclusive, pra Tamboril. Não dá nada. Fica um bom cara pra ir pra Tamboril. Vamos ver esse evento aqui. O que aconteceu? O... Rei tá mandando... Tá mandando uns negócios aqui pra mim. Pode ser uma... Pode ser dinheiro, basicamente. Ou a gente pode escolher uma carta, né? De três. Bom, eu quero a carta. Com certeza. E essa carta, galera, veio o Enchantment Workshop. Aqui, basicamente, o professor poder ensinar encantamento. Que é muito bom, tá? É uma escola, basicamente. A gente pode pegar a Câmara da Verdade aqui também. Onde o professor vai ensinar retribuição. É uma habilidade de luz, tá? Ou a gente pode pegar uma Arena de Assassino aqui também. Que também é uma sala pro professores ensinar. E nessa sala aqui, os alunos vão aprender a Assassination. Vou deixar vocês escolherem. O que vocês acham que a gente deveria pegar agora? Tá, galera. Depois de muita discussão. E da galera meio dividida aqui. A gente vai com o Enchantment Workshop. Tá bom? Vamos colocar ela aqui. Eu vou colocar ela aqui justamente pra ficar próximo do lugar aqui do... Bom, poderia ser aqui também. Não tem problema nenhum. É, na real a gente vai colocar aqui. Pronto. Ok. Vamos ver se a gente acha um bom professor. Esse aqui é apropriado. Ele é caótico e neutro. E a gente paga mais caro por ele. Ele é Helder. Então, já vem pro outro lado. Meu Deus. Esse cara é horrível. Apropriado também. Inspirador. Que é muito bom. Tá na proteção do rei. Ou seja, se eu pegar ele... Eu vou ganhar mais moral com o rei. O que é maravilhoso. Relaxado. 10% mais lento. É ainda melhor do que Helder. Tá bom? Greedy. Ou seja... Ah... Vai gastar muito dinheiro. Tá bom. Whatever. Vem pra cá, Eleonora. Tá contratada. Só vem. Tá? Então, deixa a galera chegar mais um pouquinho. Inclusive, galera, é o seguinte. Tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Olha só. Pra quem tá no YouTube. Pum. Isso aqui é a promoçãozinha do Aka que sempre acontece aqui. O merchanzinho. Então, o primeiro membro do canal que digitar a hashtag sorteio do Aka no YouTube. Tá bom? O primeiro membro do canal. Você pode virar membro do canal com a Renas 2 reais, por exemplo. Que digitar aqui a hashtag canal sorteio do Aka. Você pode ir lá no Discord e me chamar. Falar que você foi o primeiro a digitar isso aqui. Eu vou dar uma conferida e te dar um jogo. Você tem uma lista de mais de 150 jogos. Você vai escolher esse jogo e eu vou te passar essa aqui. Tá bom? É isso aí. Beleza, galera. Péssimas opções. Aqui a gente pode escolher uma carta de 3. Que na Guilda do Aventureiro falando com a gente, né? Que é maravilhoso. Também escolher uma carta de 3. Ou nós podemos escolher outra carta de 3. Vamos ver, então, qual que é a diferença dos 3 eventos aqui. Beleza, galera. Aqui a gente vai escolher as 3 opções. Então, aqui eu tenho 3 opções, 3 cartas pra cura, tá? 3 cartas pra raids. Ou 3 cartas pra criação de itens kits mágicos e tudo mais. Eu acho que Healers no início é inseramente bom. Então, a gente vai com essas 3 cartas aqui. Vamos ver o que vai sair. Tá o Medical Bed, que é ok. Saiu a Enfermaria. Pronto. Eu acho que a gente tem que ir com a Enfermaria. Porque qualquer estudante, qualquer um que se machucar pode ir pra lá. E nós temos também o Banner da Guilda, tá? Talvez o Banner da Guilda não seja ruim. Porque isso aqui, galera, basicamente é... Eu vou colocar o Banner da Guilda em um lugar. Esse cara vai estar fazendo outra coisa, por exemplo, estudando. E ele vai melhorar, né? Ele vai melhorar a sua condição só de estar na presença desse Banner. Deixa eu pensar um pouquinho. Ok, galera? A gente vai de Enfermaria. Eu tô falando bobagem, tá? Isso aqui é o Guild Banner. Na verdade, quando eu colocar isso aqui, pra cada pessoa presente naquela sala, vai me dar reputação com a Guilda dos Aventureiros. Não aquilo que eu tava falando. Eu tava falando tudo torto. Vamos com a Enfermaria. Enfermaria, nesse momento, é melhor pra gente. Vamos construir ela, galera. Poderia ser aqui, na real. Não é uma ideia ser aqui. A gente quer espalhar as coisas mesmo, tá, galera? No geral, você não quer colocar as coisas juntos. Eu meio que gosto dela aqui. Esse cara aqui é excelente, mas ele é Elder. Elder é ruim. Esse cara é Poser. É ruim. Uh, ele é bad. Eu não sei, galera. Ficou ruim, hein? Ficou ruim. Ficou bem ruim. Porque não adianta também ter um negócio e nunca ter ninguém lá. Tá bom, galera. A gente vai com o Nathan Zeng. Porque esse cara aqui é excelente, mas pra pedagogia aqui não conta nada pra sala de enfermaria. Ah, esse cara aqui é ruim de pedagogia, mas ele não vai fazer pedagogia. Ele vai prestar um serviço. Então, let's go. Deixa esse cara aqui. Beleza. Vamos nos eventos aqui. Heavy Slipper, o que aconteceu? Um troll gigante foi acordado pela Milenia. E na sua presença, quando a sua presença estava perturbando ele enquanto ele dormia. Se a sua reputação com ele cair para 100, ele vai acordar e não vai estar feliz sobre isso. Ok, então esse aqui é um trollzinho que vai me encher o saco, né? Beleza. Ok. Vamos clicar aqui. Uh, isso aqui é o nosso lugar de evento. Será que a gente já consegue fazer alguma coisa aqui? Vamos falar com os orques. Por quê? Porque o bônus com os orques, galera, é muito bom, tá? Vamos falar com os orques aqui. Eu quero contactar eles. Quero. Vamos contactar eles. A gente pode aumentar a reputação com eles em 10, que é maravilhoso. A gente pode receber 100 de mana natural, o que é bom. Só que a gente perde um pouquinho de reputação, que não é bom. A gente pode pedir para eles diminuírem um pouquinho aqui a força aqui, né? Com o Lorde das Trevas, o que é bom. A gente pode aumentar em 20 a reputação, o que é sensacional. Ou eu posso aumentar em 50 a reputação com ele e ganhar 15 de prestígio. Mas eu vou descartar, eu preciso descartar uma carta de queijo e uma carta de álcool. Cartas que eu não tenho, então por isso que eu não posso clicar aqui. E aí, galera, qual a opção que a gente vai? Beleza, galera, todo mundo concorda que a gente vai farmar mais 20 de reputação com eles. Vamos clicar aqui. Ah, o... O cidad... Qual o nome aqui? Os pistons. Qual que é a tradução de pistons, meu Deus? Os camponeses mandaram aqui os regards deles, né? Vamos ver. A gente pode receber 125 de mana, perder 10 de reputação com o pessoal da inquisição e ganhar mais 10 com os pistons. A gente pode ganhar 110 de mana natural e ganhar 5 com os pistons. Ou a gente pode receber 140 de mana shadow e perder 20 de reputação com os pistons e ganhar mais 5 com o Lorde das Trevas. Eu acho que 110 de mana natural vai muito bem. Obrigado aqui nesse caso, tá bom? Beleza. Ok, vamos aqui. Vamos aqui nesse cara. Tintintools de novo! Tintintools de novo! Não! Não! Você tá zoando, cara! Bom, galera. Não tem muito o que fazer aqui. É simplesmente aceitar que dói menos. Vamos clicar aqui. Mais uma pessoa tentando vir. É pobre, meio lenta... Vamos embora. Isso aqui não é pobre, meio lenta, neutraível. Sherry, death. É ruim. É ruim. É ruim. É bem ruim. É bem ruim. Se ela não tivesse essa trait, eu pegaria ela. Mas como ela tem, vai embora também. Não quero não. Opa! Olha o nosso primeiro vampiro aqui, ó. Que é Sherry também, né? Pra variar. A bit slower. Né? Vai embora. Dá grana, né? A gente vai pegar pra dar grana. Tá bom. A gente não vai pegar não, galera. Não vale a pena. Neutralível, normal. Ugly. Ugly. Tá de boa. A gente segura, normal. Average. Light Slipper. Ambicioso. Hum, gostei. Vai pro tamboril. Yes! É isso. Mais uma chegou, né? E nós perdemos toda a mana que a gente produziu aqui com a galera estudando. Olha a galera estudando aqui. Que da hora, galera. Olha que da hora. O professorzinho aqui e tal. A galera senta ali. Vai estudar, né? Lembrando que não só o pessoal das casas vão participar disso aqui. Não é assim que funciona. E por enquanto é isso aí, né? Tá bom. O que a gente vai fazer, galera? Eu sinceramente acho que é hora da gente encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua com a nossa campanha de Spellcastle University. E pra isso eu vou pedir pra você descer aqui, deixar aquele like, deixar nos comentários e pedir por mais episódios. Se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tá bom? Mais pra gente ter vocês comigo. Um abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.